Olá pessoal seja bem-vindo a mais uma dica do nosso canal hoje eu vou mostrar para vocês pessoal como está consertando tá essa escova aqui é de ar quente da modelo tá mundial tá argã da black gold ok esse modelo aqui é fixo pessoal não é rotativo tá e aqui vou dar uma dica de como a gente vai tá abrindo ela aí tá ela não está funcionando tá ok eu vou tá ligando ela aqui na tomada no sombra vocês que ela não vai fazer aquele barulho disse que soltar né que não tá soltando ar quente ok vou fazer um teste aqui rápido aqui numa tomadinha aqui agora vou estar ligando e a primeira coisa que eu verifico que realmente aqui essa chave que alavanca aqui pessoal de liga ela tá meia solta tá então vou tá abrindo aqui e botar moção para você já tem uma dica aí mostrando de como abrir essa escova aqui tá é passo a passo então aqui já vou tá aqui abrindo ela tá para abrir simplesmente eu vou aqui segurar com a mão esquerda aqui e vou tá forçando aqui ó e vou tá puxando essa alavanca aqui ó tá você vai colocar um pouquinho de força ela vai tá abrindo aí ok então aqui assim que você puxa essa alavanca aqui ó você vai tá puxando esse anel aqui que é o ponto lá onde liga a chave tá ok e aqui a gente já tá praticamente com ela aqui como aberta tá e agora a gente vai tá retirando todos os parafusos aí tá ok essa parte aqui vou adiantar e logo a gente vai tá voltando tão longa tá ok lógico que eu me esqueci de avisar para vocês vai precisar de uma chave philips tá pessoal esses dois parafusos aqui já estão soltos tá agora você vai virar ao contrário se você vai encontrar se vai deparar com mais dois parafusos um do lado direito outro lado esquerdo você vai estar removendo eles também tá para quem vai soltar totalmente aqui você vai estar levantando eu tirei os parafusos pessoal e saiu essa parte aqui do anel esse anel aqui ele é daqui tá e a a segunda parte aqui que ele saiu também desmontou aqui mas eu estarei mostrando para vocês como montar aí novamente aí tá ok essa parte aqui a gente vai tá levantando essa parte aqui ela vai tá solta tá essa parte assim aqui você vai soltar ela encaixada aqui ó e você vai tá guardando ela no canto aqui tá ok agora que que acontece aqui pessoal a primeira coisa que eu vou verificar aqui nisso vocês esse cabo aqui tá é o cabo de energia onde você não tiver na tomada tá é a primeira coisa que você vai ter que verificar porém esses cabos dá muito defeito aqui nos pezinhos aqui tá nessas partes aqui eles quebram muito nessas aqui porque eles ficam como eles de movimento acaba de se danificando como é que eu verifique isso aqui se está funcionando pessoal caso você não sai se você não tem um teste você vai ter que fazer aí é alguma verificação para ver se visualmente tá se você sentir que ele tá muito mole grande aqui muito é muito solto provavelmente poderá ser ele mas no caso mais seguros para saber se é o cabo se você tiver um multímetro digital tá igual esse aqui tá você poderá estar testando tá tem um canal tem uma dica do nosso carro mostrando como testar aí como é usar esse último teste digital aqui tá mas eu vou dar mais ou menos uma breve para vocês aqui tá aqui ó quando chega aqui na escala aqui de de bip tá eu tenho aqui o meu aqui é na escala de bip tá você vai estar colocando aqui deixa na escala de bip que é para testar é curto e continuidade que que você vai fazer pessoal tá vou testar aqui para ver se ele tá você vai ver um barulhinho tá você vai pegar uma ponta do cabo um lado do seu do do cabo aqui tá e a outra você vai pegar aqui ó o encaixe aqui do cabo com o conector ele tem duas partes ele tem uma parte isolada que é a primeira parte que vai dar contato com o lado desse aqui e outra parte de cima que vai dar com o outro lado aqui tá vamos ver se ele vai dar alguma coisa aqui tá veja bem ó esse lado aqui ó tá ele deu continuidade com esse aqui então esse lado tá bom agora outra partezinha que é isolado que é outro contato que é esse aqui vai dar com isso aqui então ele vai ter que corresponder com isso aqui vou vir aqui ó agora vou pegar aqui aqui ó você vai daqui e vou tentar pegar aqui embaixo ó veja bem ó esse cabo tá bom tá as continuidades dele estão corretas então esse cabo não tá quebrado aqui ó essa aqui é até se mais é o se você tiver motivo é o correto para saber seu cabo tá danificado ou não então você vai ter que ver tem uma noção de assim de experiência para saber se eles estão quebrados na ponta aqui tá ok a outra parte agora pessoal como ele não tá ligando eu sei que isso aqui tá funcionando eu sei que o meu cabo tá bom que que eu vou fazer se ele não logicamente se ele não tá ligando logicamente que a resistência não tá não vai esquentar tá então eu sei que a resistência não é problema de existência porque não é para resistência porque não tá ligando então a resistência sei que difícil vai ser o que que eu vou ter que verificar pessoal lembra da chavinha aqui tem uma chave aqui tem a chave de 110 e 220 tá e aqui logo em cima a pessoa tá aqui tem a onde você vai tá ligando ele aqui e desligando e fazendo a produção de temperatura tá eu vou aqui pelo anelzinho dele aqui você vai verificar coloca a regulagem dele aqui ó quando você coloca o anel você vai verificar que ele tem aqui os lados de posição de é como se disse é baixa temperatura de aquecimento e alta temperatura e desligar tá essa chave que tá aqui dentro ele tem uma chave chave conector aqui dentro e veja bem curiosidade pessoal a outra parte não tá aqui que assim que eu abri ele já caiu então eu vi que ele caiu então que ela quebrou essa chave que eu vou tá pegando aqui mostrando para vocês aqui ok e olha aqui ó tá ela encaixada justamente aqui ó nessa parte aqui ó bom então provavelmente é forçou demais e ela acabou quebrando então ela tem que fazer esse movimento de liga desliga ele parou aqui ó no desligado então ela ela não tava ligando então o que acontece vou ter que tirar esse essa esse essa chave seleitor aí embaixo e tá trocando ela ou então conforme for eu posso tá aí é tentando salvar ela aí tá provisoriamente então aqui ó que eu vou fazer eu vou aqui vou botar chega na tela mostrando para vocês como tá tirando aí pessoa uma coisa muito importante também tá que você tiram caso você não tem muita experiência você tira uma uma tire uma foto com seu celular tá com ele aberto porque casa minha soltar algum fio você vai saber aonde você vai tá soldando tá porque ele tem alguns cabinhos aqui ó caso ele se soltar e você não tiver noção de colocar provavelmente você vai ter uma dor de cabeça então toda vez que fosse você for desmontar é bom você você tirar uma uma foto aí do seu celular a cada parte aí para que você não ver é perder a na hora de montar e também caso venha soltar algum cabo você vai saber onde você vai tá soldando aí colocando novamente no lugar tá ok então o que que eu vou fazer aqui ó eu vou tá aqui ó essa aqui é a chave seletora tá de liga liga desliga e e e temperatura que eu vou fazer eu vou tá removendo aqui ó vou mostrar para vocês aqui tá aqui tem um parafuso ó vem aqui vou tá removendo esse parafuso você vai estar parafuso de uma que vai estar segurando um apoio tá do do da chave seletora velho aqui ó você vai tá guardando ela ela tem posição correta pode ficar tranquilo que ela tem uma posição correta e agora aqui ó a gente vai tá removendo a nossa chave seletora aqui ó ela tem uns grampos aqui nas laterais aqui ó que você vai ter que puxar para fora para poder tá levantando ela aí tá então já estou com ela na minha mão soltou daqui ó ela encaixada aqui a posição dela é essa tá você já vai estar tirando essa foto essa imagem para você não perder e aqui ó estou com a chave seletora tá vendo ó tá vendo aqui aqui ó ela quebrou aqui ó esse encaixinho aqui cadê que é esse aqui ó e ela é exatamente aqui ó ela encaixada aqui dentro e onde ela vai estar puxando a chave ó onde ela vai estar puxando essa chave aqui eu vejo o barulho que ela tá fazendo ó então o que eu vou fazer pessoal eu não tenho essa chave no momento mas você poderá tá aí pedindo pelo mercado livre tá ela quebrou é justamente na lateral aqui o que que eu vou tá fazendo aqui eu vou tá colocando simplesmente um pingo de super bond aqui tá sem encostar nas sem encostar aqui na chave seletora simplesmente só no pino em ok pessoal vê se foi bem rápido eu coloquei pouquíssima cola para que não escorreia do lado veja bem que quando quando eu virar chave agora pessoal tá ela vai tá fazendo todo o movimento tá isso aqui é provisório tá agora estarei montando de volta aí fazendo teste aí para ver se vai tá ligando aí tá tá eu estarei montando novamente tá colocando ela de volta no lugar ok então é dessa forma que você vai tá encaixando aqui novamente você vai verificar como é que ficou aqui ó tá você vai fazer um teste aqui para ver se tá se ela tá atuando aqui beleza agora nós vamos pegar aquela outra parte que é de aqui que apoia pessoal tá quer você vai tá colocando aqui novamente aqui tá ok ó a gente vai tá aqui para fusão ele aqui E aí 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 e aqui você vai ver se ele tá totalmente nivelado se ele tá travado aqui tá e aqui você poderá tá encaixando pessoal agora essa parte aqui tá você vai poder estar trazendo ela aqui ó ó e você vai verificar se ela encaixou aqui corretamente aqui se ela tá bem encaixado e agora você vai tá fazendo aqui você vai tá virando ela e vai tá colocando seus os parafusos aqui tá ok E aí E aí E aí E aí E aí e agora tem os parafusos aqui pessoal que você vai ter que colocar de volta você vai virar ao contrário e você vai verificar que aqui tem mais dois parafusos que você tem que retornar também aqui tá ok eu vou estar colocando aqui meus parafusos aqui e estarei parafusando aí beleza E aí 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 e agora você vai tá tá pegando essa parte do anel até onde a regula aí onde você tem o encaixe da chave que pegue na caixa de liga e desliga né que essa chavinha aqui tá e você vai verificar que essa parte alta é onde vai estar encaixado aqui justamente aqui ó tá onde vai a chave tá você vai tá empurrando ela caso ela não se você não entra no caixa de lado você vai tá virando tá porque ela tem a posição correta aí não esqueça disso tá e aí a e a e e e e e e Obrigado.